E após você sofrer, a minha vida foi lutar com você De um campo ainda não vai me deixar, isso não vou querer Agora quero se acertar entre minhas mãos, sentir o calor, saudade e caixão Rodar nos teus olhos, eu quero ver a sua voz que está comigo, vem aqui Eu quero ouvir de você, eu quero ouvir outra vez Eu quero ouvir de você, eu quero ouvir outra vez Caralho, só tem uma coisa pra dizer a todos vocês, só pra dizer que vocês são demais Demais a ficar agora, sabe como? Quando eu sou um que com quem? Com ele? Você? Com vocês, direto do Japão, meu primo mudou O que é isso? O que é isso? Com ele? Com ele? Com ele? Com ele? Com ele? Com ele?